Tal como eu estava a dizer, aí vem a entrevista. Se ainda estás indeciso no rumo a dar ao teu futuro académico, tenho a certeza que a próxima entrevista vai ser muito útil. Vamos conhecer a Universidade Europeia com o professor Tófico Riquibir. Saludos, por favor. Como está? Muito bem-vindo. Disse bem, pronunciei bem. Eu sou bem. Muito obrigado. Por acaso tirei um diploma no estrangeiro em que pronunciava apenas nomes difíceis. Como assim, um cidadão global. Muito obrigado. Bem, muito bem-vindo, antes de mais, ao nosso humilde espaço. Nós vamos aqui semanalmente conhecer um bocadinho mais sobre a Universidade Europeia e de que forma é que toda a gente que está lá em casa pode ser ajudada a escolher o seu futuro profissional. Começamos este grupo de entrevistas consigo precisamente para sabermos o que é que distingue a Universidade Europeia das restantes universidades. Muitas coisas, mas vou-me limitar apenas por citar algumas. Primeiro, somos simultaneamente uma universidade experiente e jovem. Experiente, provavelmente porque a gente sabe que a Universidade Europeia em Portugal é a mais antiga do ensino superior não público. Jovem, porque desde há cinco anos que a Universidade Europeia faz parte da maior rede de ensino superior à escala planetária, com hoje mais de um milhão de estudantes. Pelo mundo inteiro? Pelo mundo inteiro. Em 29 países, 78 instituições distribuídas por cinco continentes. E há quantos anos está em Portugal? Por curiosidade, já está há muitos anos instalada cá também. Ou seja, a Universidade Europeia entrou em... Ou seja, a Rede Laureate Internacional Universities, na qual pertence a Universidade Europeia, está cá desde 2011, data em que foi adquirida uma instituição de ensino superior em Portugal. E desde aí começamos a construir, digamos, esta nossa pertença a esta rede única, onde os estudantes têm uma experiência exclusiva, que é muito diferente daquilo que o estudante habitualmente conhece a nível dos programas serásimos, na medida em que nós permitimos um acesso às universidades de excelência, portanto, em todas as partes do mundo. Essa é uma das coisas que distingue realmente a faculdade, esta universidade, é que dá essa oportunidade dos alunos poderem ir para qualquer parte do mundo, para essa rede de escolas que fazem parte de... Para qualquer parte do mundo e para as melhores universidades do mundo em determinados domínios. Mas também, um dos aspectos que são muito importantes na diferenciação da nossa universidade é a questão da empregabilidade, ou seja, temos um foco no estudante, um foco no diplomado, um sentido de nos preparar para o mundo real. E este trabalho começamos a construir a montante, já na concessão do próprio plano curricular do ciclo de estudo que nós temos, mas também, ao longo do percurso do estudante, vamos trabalhando um conjunto de skills, um conjunto de competências, que vão fazer com que o estudante, uma vez no mercado de trabalho, seja capaz de resolver os problemas concretos, das instituições onde ele vai trabalhar. Que essa é uma das grandes dificuldades, provavelmente, e um aluno, quando acaba a universidade, inserir-se no mercado de trabalho e ter essas competências específicas. Era o que o professor dizia há pouco. Eu perguntava-lhe se trabalhavam diretamente com os alunos e respondeu-me tal como agora, que começam antes, começam ainda no programa, a dar-lhe tudo o que é necessário. E quando começamos com o problema, começamos com as empresas, ou seja, os futuros empregadores. E com os futuros empregadores, quando nós construímos os programas, quando nós construímos os modelos académicos que vão fazer com que o estudante, quando vai sair, vai ser rapidamente operacional. Existem protocolos, não é? Com estas empresas também. Existem protocolos com estas empresas, existem consultas. As próprias empresas estão interessadas sem receber diplomados com qualidade, com skills, com preparação. E, de facto, tem toda a disponibilidade para trabalhar conosco, sobretudo numa instituição como a nossa, onde o estudante pode ir à Escola de Esporte do Real Madrid, pode ir à London School of Economics, pode ir à Kendall College em Chicago, pode ir à Blue Mountains na Austrália, enfim, a um conjunto de instituições, a PSN em Nova Iorque. Portanto, existem muitas instituições de elevada qualidade que vão contribuir nesta experiência, nesta preparação dos estudantes que nós queremos para o futuro. Claro. Existe uma área específica, ou seja, existe um tipo de padrão de licenciaturas ou abrange várias áreas? Nós temos mais de 20 licenciaturas, neste momento, organizadas em três escolas diferentes. Temos uma escola de Ciências Sociais e Empresariais, uma escola de Tecnologias, Arte e Comunicação, e uma escola de Turismo, de Esporte e Hospitalidade. E as licenciaturas variam desde desenvolvimento de jogos e aplicações, passando pelo marketing, por sistemas de informação, multimédia, engenharia informática, direito, desporto, atividade física, gestão do próprio desporto, gestão de empresas, gestão de recursos humanos, enfim, há um conjunto de informática, não falta nada. Praticamente, somos uma universidade abrangente, no sentido de comprehensive university, no sentido anglo-saxônico da palavra, e depois, além disso, o próprio estudante, quando termina o seu curso, tem não só possibilidades de continuidade através do seu mestrado, como também tem um conjunto de cursos de pós-graduação e de formação avançada para fazer o tal acompanhamento de formação ao longo, devido a que é necessário para qualquer profissional que está no mercado de trabalho. Já está instalado desde 2011, em Portugal. Tem sentido alguma diferença na preparação dos alunos que chegam do ensino secundário? Uma das coisas que se fala muito, às vezes, é esta lacuna que existe na preparação do ensino secundário para as universidades, e daí depois haver também uma lacuna da universidade para o mercado de trabalho. Sente isso, essa dificuldade dos estudantes? Ou seja, as universidades, num caso específico da Universidade Europeia, têm o dever quando pegam o seu estudante no primeiro ano de colmatar as suas lacunas. Nós temos logo no início os chamados bridging courses, isto é, para colmatar, digamos, as insuficiências que o estudante pode trazer eventualmente do ensino secundário para poder fazer as suas unidades curriculares com a maior facilidade e possibilidade. E aí ficam todos ao mesmo nível imediatamente? E ficam todos ao mesmo nível, como também temos testes de aflição, por exemplo, em inglês, para poder ser colocado no nível adequado de inglês, porque para nós é obrigatório que o estudante saia com o nível mínimo em inglês, sabendo que as licenciaturas globais que nós oferecemos, porque nós temos licenciaturas por vários grupos destinatários, por vários públicos, mas no caso das licenciaturas globais, nós temos licenciaturas 100% em língua inglesa, que integram um semestre mínimo de mobilidade internacional, além da própria experiência internacional. É obrigatório em semestre fora? É obrigatório em semestre fora nas licenciaturas globais. Além de mais, temos o chamado Laureate Professional Assessment, ou seja, os empregadores precisam de estudantes que não apenas sabem fazer, mas que tenham também um conjunto de competências transversais, as chamadas soft skills, em termos de liderança, em termos de capacidades comunicacionais, em termos de iniciativa e de empreendedorismo, etc. E, de facto, nós temos um certificado no fim do ciclo de formação para permitir ao próprio empregador saber quais são as características extra-competências hard, quais são aquelas soft que este mesmo diplomado tem e que, às vezes, são cruciais na diferença entre um candidato e o outro. Houve uma que me falou há pouco também que me parece crucial e que realmente fiquei a pensar seriamente sobre isso porque é mesmo muito importante que é a capacidade de adaptação. Porque muitas vezes aprendemos uma coisa na faculdade, ou seja, onde for na vida em geral, aprendemos e rapidamente essa coisa se renova ou se atualiza e nós temos que ter essa capacidade de adaptação para rapidamente atualizarmos também e aplicarmos mais uma vez. Ou seja, a gestão da mudança pode se ensinar de duas formas. Primeiro, através das soft skills para o próprio estudante ter uma possibilidade e uma capacidade de lidar com a mudança e depois com a formação ao longo da vida. Há pouco, nós estamos a falar em off e dizia que a formação como o iogurte tem um prazo de validade. Exatamente. E, de facto, qualquer um de nós precisa permanentemente no século XXI de atualizar os seus conhecimentos e as próprias universidades precisam de inovar permanentemente e a inovação na forma de ensinar naquilo que estamos a ensinar consiga uma pedra-chave para o nosso modelo acadêmico. E instituir, que isso é uma obrigatoriedade, ter essa vontade incontornava. O professor fala de forma tão convincente que eu próprio já estou convicto. Eu vou assinar já amanhã o papel e vou entrar também. Está a vontade de não ficar acertamente arrependido. Deixe-me só perguntar, e já para todos que estão lá em casa e que muitas vezes chegam a esta altura do ano uma questão muito importante que é as notas. Será que eu tenho nota suficiente para entrar neste curso e vai ser suficiente? A Universidade Europeia resta por o mesmo modelo que as outras universidades neste... Nós temos um modelo que se rege pelo quadro jurídico que regula o ensino superior, ou seja, os estudantes para entrarem na universidade têm que ter as suas provas de acesso ou outras provas necessárias para entrar ao ensino superior. E uma média também. E temos um processo de seriação. Hoje, felizmente, a Universidade Europeia já é a primeira opção por muitos estudantes que tinham, eventualmente, classificações para entrarem noutras universidades, mas preferem a nossa universidade para fazerem os seus estudos superiores. E, de facto, nós, de acordo com os números claus existentes, ficamos com os melhores. Além de mais, temos a bolsa de mérito para atrair estudantes que têm uma média superior ou igual a 15 valores porque nós sabemos também que o futuro constrói-se também com estudantes de elevada qualidade. Exato. Ainda bem que falou para mim mesmo no final da entrevista que eu fui um excelente aluno também. Professor, não é verdade, não me dê os parabéns porque não foi verdade. Infelizmente, provavelmente porque não foi a Universidade Europeia. Muitas vezes, há bons profissionais que porventura nem sempre foram grandes alunos. Exato. Eu estava fora da minha área. Era isso. Eu estava muito fora da minha área. Tenho que agradecer a sua presença aqui e dizer a toda a gente que se quiser saber mais informações sobre a Universidade Europeia, pode consultar o site onde pode saber todas as informações e ainda pedir mais informações através do telefone. Existe uma linha e existe um e-mail. Existem várias maneiras de saber mais informações. Nós vamos voltar a ter visitas de responsáveis da Universidade Europeia para sabermos ainda mais sobre todos os cursos e sobre todas as competências desta Universidade. Mais uma vez, um prazer falar consigo. Até à próxima. Obrigado. E não é que temos o Lucas Calapês ao telefone agora mesmo? Como é que é, Lucas? Olá, tudo bem? Tudo bem? Temos alegria. Ai, que alegria. Ai, Jesus. É verdade, é verdade. Então, que contas? Onde é que vem? A sua boa disposição? O que é que se deve a essa boa disposição? Ao simples facto de estar de férias, não é? Olha, já contribui. Estás desde quando? Estás desde quantos férias? Desde a semana passada? Desde... Desde 5 de junho. 5 de junho. Ah, já estás há algum tempo. Sólo ainda tem aqueles 3 meses de férias. Estás há bons tempos. Já passou quase um. Bons tempos em que eu ficava a jogar a Championship Manager até às 6 da manhã. E eu a sueca. Jogava a sueca, não é? Sério? Passei um verão aqui. E tu? A jogar a sueca? Sim. Eu era a Championship Manager. Era, mas eu normalmente não me gosto de estar muito tarde. Fazes bem, fazes bem. Eu agora também me veia, sabe? E olha... Sim. E filmes? Como é que é? Qual é a tua personagem favorita? Tens? Por quê? Qual é a tua personagem favorita de cinema? Cinema. Gosto bastante. De Amanda Seyfried. Gosto bastante. Gostas da atriz. Mas eu digo filme. Filma Mamma Mia. Olha ela por acaso, a Amanda, entra no... Agora no T2. Ah é? Tenho de ver o filme. Com certeza que é ela. De ver. Então e mais? Gostas do Mamma Mia? Gosto. O que é que tu estás tomando? Gostas de cantar? Não. Não gosto de cantar, mas gosto de ouvir os outros cantarem bem, porque eu não canto nada bem. Exato. Como é? Acho que não... Eu ia dizer que é como eu, mas por acaso eu não gosto. Os musicais não é a minha cena. Nada. Eu gosto... Depende dos musicais. Eu há musicais que eu até gosto. Mas olha, mas olha, gosto mais de... Gosto, em vez de filmes, gosto muito mais de ver as séries completas. Por exemplo, uma... Quer dizer, não... Eu não sou o gajo das séries, eu sou o gajo das séries. Eu sou o gajo das séries. Bora lá, bora lá. Diz-me aí a tua série favorita. Já vai. Flashpoint. Ah pá. Flashpoint. Não afundou o navio. Não vi. Flash? Não. Fox. Não vi essa série. E tens uma personagem favorita também em séries? Ou várias personagens favoritas? Tenho, tenho. A saber. Por exemplo, nessa série, que é uma série que eu não posso perder, não é? Tenho... Gosto bastante de... Hug Dylan. Gosto de... Enrico com o António. Estás a dizer nomes, não estás? Diz a verdade. Estás a dizer nomes, ó cálho. Enrico, Enrico! Johnny... Car... Catch? Johnny Catch? Já viste o... O Beerus... Porcas? Beerus and Chip. Já vi o... O Beerus Porcas. Não, olha, por acaso não vi. Mas é de uma série nova muito fixe. Chama-se... Beers Touga. Beers Touga to the Night. After Point View. After... After Death. After Effect. Sim. Ah, só... Dá em canal. É no 3D. Benji. Benji. É no... Já viste o vi. Já viste o vi. Olha, estou a brincar contigo. É só porque eu não reconhecia as personagens que estava a dizer. Sim, eu também não reconhecia. Não vejo essa série. É que o Google normalmente costuma ajudar. É. Olha... Só que agora eu sei... É .com ou .pt? Não calha. Ah, pois... .com, sim. .com, .com. Então eu vou passar por lá. Muito bem, boa resposta. Olha... Mas pronto, fica a dica para vermos a série. Diz lá outra vez o nome da série, só para ficar aqui no inconsciente. Flashpoint. 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 Eu já ouvi falar da série, só que não conheço. Não vi. Olha, vai ver que fica difícil. Boa. E eu... Isso é o que toda a gente diz. As pessoas dizem isto, mas não é bem o... Vai lá, é... Tens de ir! Tens de ir ver, meu! Tens de ir mais ou menos. Tens de ir. Tens de ir. Tens de ir. Tens de ir.